Era Templo de Cetrales ou Santuário da Tempestade? Cara, eu to falando aqui mutado cara Pronto, é Templo de Cetrales Cetrales Valeu, valeu, valeu Não vê direitinho o que, né? Teve uma vez que alguém fez isso ai, fez nois ir no Templo de Cetrales Chegou lá e era Santuário da Tempestade Pugou, deu pu, fresque, food E na hora de botar a pedra, cadê? O Cole já fez um vídeo falando de nerf em drop raid antiga, nerf de item de gold Não, 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 no vídeo gringo nos fotos Alguém falando sobre isso O Cole tá sabendo de algo? Do nerf em drop de raid antiga, nerf de item de gold Não achei nenhum vídeo Mas ele fez um vídeo explicando mano, eu não sei, tô por fora também Tô bem por fora que ela tá braba Ah, tem que ver como é que vai ficar, né velho O... essa mudança ai de... De level Os cara tão falando que os boss vão dar uns hits diferentes também Que a gente não tá acostumado Pode ir lá aqui? Fala Bruno, pode mano Todo mundo pronto? Rapaz, e se o tank não tivesse aqui? Não pode Pronto, ninguém falou nada, então vai Não, 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 não Quem respondeu, eu ligava no Templo aí Rapaz... Tá dentro da dungeon Dá pra começar Ah... Caralho esse Julio ai, ó Já tá manjando do... Caralho, o negócio é brabo, filho Ó... Nossa senhora, irmão Não é pouca bosta não, mas é muita bosta Quando você tiver com um paladino no tank, ô Rulli, você não dá lay all hands nele, beleza? Beleza Peraí que eu vou colocar um foquinho em mim aqui, porque eu tô me sentindo fora das... Deixa eu dar dispel, porque o healer não dá dispel aqui Mano, dispel é muita coisa, pra concentrar Tem mesmo Cuidado viu, Rulli Ah... Se você começar a jogar de paladino ai, você vai largar teu Saman Nossa, não fala isso comigo Tô te falando Ah, é verdade É verdade Eu sou desses mesmo Pera Bruna Paladino é o poder Man, pala desde quando? Fala ai, o Achilles Hã? Joga de pala desde do Beta Desde o BFA Desde o BFA Comecei a jogar WoW no BFA Eu esqueço que você é aquele cara que joga oitenta horas por dia, mano Não é que oitenta horas por dia O pessoal vai achar que eu sou vagabundo Não, mas é escala né mano Ô gente, eu vou descer pro outro lado ali, vocês são um gênio também O Fausto desceu pisando na sujeira tudo Ah, os caras vieram pra cá e eu falei, bom, vou seguir Ah, vou ali pela sujeira Olha lá a vida do Fausto indo embora E é brotheragem, aqui a gente acompanha, entendeu? É brotheragem É brotheragem Eu não falo, vou descer outro escadinho e deixar nos amigos Eu não falo disso, cara Ai mano O Fausto é brother, velho, velho Falar pra você Boteiragem Nas antigas Calma mano Olha a devastação indo Você viu que eu tenho devastação no meu pala healer, ô? Eu vi Ah, eu lançando no momento O meu healer também tem, cara É isso aí, mano Tem que ser assim, mano Que delícia Porra de curar Ah, corrupção Saudade de curar e rolar umas TF braba daquela que fica por uns 3 Nossa, imagina mano, que delícia VVPzinho comendo solto Quem é que tá de Ô Gui aí Ô Hunter, joga aí a paradinha aí pra gente ver os invisíveis Tem duas patrulhas aí, essa semana Nossa, imagina velho Pera aí que o bagulho ficou meio neurótico, frenético, neurótico aqui É, eu mostrei que a hora que eu fui curar você, perdão Nosso quake ali misturou Então eu peguei que eu tô de lag Ele mandou aqui pra mim que eu não ia te curar não, bro Ô Baru, que que é isso aí, Baru? Meu Deus, Baru Pule, acabei de chegar do trabalho, super cansado Bora assistir a live pra relaxar Beijão, seu lindo Baru, muito obrigado mano Meu Deus do céu Mano, até desconcentrei aqui Baru doou 19 conto Baru do céu Carai, velho, salvou a noite aí Obrigado mesmo, velho Vamos lá, hein Isso aqui vai terminar no tempo pro Baru então A pizza é por conta do Rune então, hein Ó, pode deixar Apoie O calor que tá aqui tem duas pizzas pra vocês Só... Cruze Só pegar Tô de dieta Valeu Zero Carbo essa Joga aí, joga aí, joga aí pra ver A gente já joguei Boa, main healer, main healer Bom, me corrija aí se eu estiver errado nas coisas Ai eu queria que eu tô com a Ladina na próxima expansão mas... O Monk deu meu coração Igual eu Bora Mano, let's go to the mall Só não Só não tomar o... Não bater no bicho errado que eu acho que não é tão... Só não... É, só não deixa junto eu ia falar Por favor Não, vamos deixar junto Não quer porra louca Hum Vamos deixar junto, ué Fawzi do céu Fawzi do céu, para de tomar dano no vagabundo Muda de bicho o Fawzi Muda de bicho o Fawzi Tô bem, então vem Pra onde que vai esse troço? Pra lá Nossa Aí ó Fawzi Ia te curar agora Fawzi Esse boss é nojento rapaz Nossa, a Bruna não, a Bruna não! Mudou o bicho? Ah, morreu? Acabou, acabou já Acabou o stress Morreu só que a gente tinha que morrer Passou, passou, tá tudo bem agora Tá tudo bem Tudo bem Passou Passou, passou Chora neném Ai ai Golzinho mesmo Pode comer virgulhar o resto O resto do camarada aí Não, ninguém vai comer ninguém aqui Não, comer nada não, mano Tá sossegado Pode correr já, Tank Também que eu fico Eu chego mais rápido lá Vambora, vambora Vambora, vambora Tem poção de mana aqui Ai agriou os bicho, quase Tava indo pro lugar rando Não deram Oc Ai meu Deus A devastação, ó Indo sozinha Não deram o Hiro Não deram Aí, aí é É PT, né meu É, meu irmão Tá atirando aqui É a dificuldade mesmo Galera, tá full emotion Hiro, pra que Hiro, né não O Hiro vai ser no Big Pool agora É, é isso mesmo Valeu Main Jungle Eu sabia que era agora Me dispela, me dispela Tá dispelado Despelado, não sei Desesperado, talvez É, rapaz Esse FIAD aqui é doíto Rapaz, eu não consigo Chegar na história O Fawzi eu vou dispelar não Deixa eu tomar Fear Toma Fear aí, Fawzi São Bet, rapaz Eu não sei com o Fear por muito tempo Ah, meu amor Onde está seu Deus agora? Mano, eu estudei com o Fawzi na faculdade Aí a gente tinha as coisinhas Que a gente falava Que a gente fica lembrando o resto da vida Agora, né mano Tipo Você tá com a faca e o queijo na mão Esse foi louco demais Peraí Quantas lives por semana? Duas lives, Valdo Duas lives por semana Sábado e quarta-feira Às vezes eu faço mais Às vezes me dá um comichão aqui Encostadinho Ô Bruna É... Você que tá no Hunter, né? Sim Olha, joga aí o negócio Pra gente ver invisível Atrás aí, ó Vai dizer que tem mais um Lá embaixo Tem outra patrulha Deixa que eu busco Mano, minhas devastação E um bicho tá procando aqui Lá que é bosta Ela tá aqui em cima Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Não bateu ali, não Peraí, gente Já leio os bagulhos E já respondo Desculpa mesmo que Agora começou a ficar Um pouco complexo Aí, Fauzi O que é isso? O que é isso? Não, calma Fauzi na PT É tristeza É só comer, né, velho Alguém tem que estar carregando, velho Qual a pessoa que é xingada menos? Mano Menos? Não sei, velho Ah, não sei Eu acho que a gente... Eu sei que eu não sou Não Ah, não sei Na dungeon Não sei qual que é a parada Qual que é o seu xingado Nem sabe Cuidado Cuidado que os bichos Explodem aqui no trem, gente Como é que é o bagulho De ser xingado aí? Não, quem que é xingado menos No... Acho que ele perguntou No geral, mangi É, eu jogo de Monk Então eu sou xingado Toda hora Esse Drenar que explode? Esse aí que explode Meu pai, mano Ai, você falou pra eu não dar o bagulho Eu dei, velho Foi mal E que isso aí é de cova Brincadeira legal Dando as coisas aí Ah, aqui, né Só pedi com jeitinho Mentira Mentira Oi? Saco pet de Hiro, Bruno Tem que trocar Troca aí Um Hiro aqui Um Hiro lá Só fala a hora de dar Vai ser agora? Só puxar esse Deixa lá Deixa lá Ah, agora bate Vamos puxar esse aqui Calma aí Olha a frente Irmão Irmãos Bom, pelo menos Se ele sair, eu montaria Aí Deus é mais Ai, quase que eu puxei o meio Deixa ele puxar tudo Deixa ele puxar tudo Deixa ele puxar tudo Ó, o quebrado Viro Foi Cunei todo mundo Nossa senhora É, não deu não Aqui eu não vou curar ninguém Eu quero ver meu damage Se eu fosse morrer Mano, eu não procurou uma devastation Isso que é amigo, hein, Fausto Ah, imagina Ai, eu Eu, me cura Ai, cadê os mobs? Eu nem da graça de jogar com o monkey Mas Vai agrar Vai agrar Vai agrar Chama eu Calma, mano Chama eu Tava com a bundinha virada pro boss ali Vai agrar Mordei minha bunda De bunda pra cobra ali Tá doido De bunda pra cobra Depende do conteúdo que você for fazer, mano Eu jogava Ion e Tera Então é pura quest PVE Você taca aqui, ó Com o camarada aqui, ó É, eu lembro Eu lembro dessa mechanics O que? Você taca aqui na frente do boss Que aí ele taca isso aí Você se move, ó Ele não surge a sala inteira É, igual o boss lá da Só uma atordoada de 18 segundos Olha ele do coisado Ai Fui eu, de nada Mentira Tem certeza que não foi isso Ai, pausa Vai morrer de novo Tá difícil, é Tá difícil ficar vivo aí Tem que dar um trabalho pro healer Senão não tem graça, pô Vou botar ele pra curar um pouco, né É, o cara tá fazendo live de healer Tem que mostrar como que joga de healer Tem que ter umas curas difícil É mesmo Ai, acho que vou começar a ficar em cima do veneno também, ó Nossa, o que que é isso aqui verde? Da banca? Que filho da puta Mano, esses amigos, véi Nossa, muxica Você fez de tro... Nossa, tô bem desorteado, culpa sua Ô, Rully Oi Não, vou cobrar Calma, tudo que vai, Vorta Ainda tem a partida de melhor amiga Não, ainda tem não Galera, quem for inscrito no canal da Bruna Tiveram me assistindo na live Vai lá e dá like Deslike nos vídeos tudo, amor Todos eles Que isso, cara Todos os 60 vídeos que ela já postou em 3 dias de canal Ah, tem pouquinho ainda Problemas técnicos Mas você tá no ritmo bom, Bruna Bacana isso aí Brincadeiras à parte Se eu resolver o último que eu tô tentando resolver Aí vai ser drin do drin Aí do Coisados Fawzi vira Tomou Chega mais perto que do veneno Pra eu bater no boss De cima do veneno E bato no boss Isso aqui, ó Aí, ó Vai, Rully Não Mano, os caras tão fazendo ficar mais... É pra treinar pras 17 da vida, é isso? Ah, claro Pras 19 Pras 19 Mano, alguém ajuda aí, Vindy Eu vou morrer, Rully A carga dele, tá? Qualquer coisa se passar Limpei, limpei Tá safe Tá, a gente vai falar mal de Hunter Tá uma delícia Depende do Hunter, né? Meu Deus Nossa, até o tanque agora tá trolhos Eu já parei, Rully Vai só um pouquinho Cuidado É, porque você parou Tem que alguém tem que continuar, pô Ah, mas é ele que tá com você, né? Comigo A cura não tá subindo, não Já tô começando a ficar foda aqui Tá tremendo já aí, né? É, oi Caralho, véi Quero um minuto de paz pra minha vida Não consigo A partir do momento que você colocou o Twilight Devastation Não tem mais paz Nossa, irmão Tá correto, véi Oxi Tá correto Tem Hiro? Puxa tudo e dá Hiro Maltratando o Hiro Que maldade os caras Você viu os caras cometidos Ah, eu puxava tudo Pediu pra puxar tudo Puxava tudo Nossa, a devastação Que delícia O Batman que eu aí, gente Mandado Pronto Ah, então eu nem vou dar dano Pra deixar o Rully brilhar Ai Ele morreu Eu não sei que dano que eu tomei ele, não, véi Ele morreu Aê, rapaz É, cês tão morto Quem vai me parar agora? Cês tão mortos Eu não sei que dano foi esse que eu tomei, não Eu simplesmente explodi, véi Não foi o raio, não? Isso aí, eu não tava no... Não foi o raio? Isso aí é Karma, cara Nada, isso aí é PT trollando Acho que voltou pra mim o Karma, peraí Despelei, show Ai, ó, segurei pro tanque aqui, ó Essa senhora Pra que tanque? Ih, vou morrer Ih, a dama não consegui te fly Vai não, vai não Vai não Tá bom, tá bom, tá bom Aí, ó Tem mais um Meu Deus, tô nem conseguindo olhar pro lado mais Não, olhar pro lado que o raio tá estourando Se ficar de carro, Zada Apt o Aipa Eu tropecei aqui, véi Olha, culpado sempre Ô, Fauzi Release Tá, que eu tropecei aqui, véi Tropecei Tem release nesse teclado, véi, não? Ah, tava acabando já, não vai pegar o belice aqui, não? Não, mata o boy Tá, depois do boy Eu tô comendo Quatro Ah, não, chega de morrer Eu acho melhor matar o belice pra mim Mas o belice a gente leva lá pra frente Não, mas eu acho melhor matar o belice primeiro E voltar? Você ainda não entendeu, Bruno? Ah, meu Deus Mata a primeira Mata a primeira Mano, nunca mais eu vou chamar vocês todos juntos Ah, não fale isso que eu fico tia Ô, Mochica O que que tem, ó? Não tava conseguindo te curar Oi Oi Quando tiver esses mobs aqui, ó O próximo ali, por exemplo Não, senhor A proeficiência das auras Ah, você já acabou de usar O que que é proeficiência das auras? É o que você acabou de usar Ah, não sei o que skill que é usar Ah, não sei o que skill que é usar É o que ele usou É o que você acabou de usar aí Ah, não, você não usou não Não, não sei É esse capuz dourado aí Ô, você acabou de usar Eu tenho que sair combate Prendi A redução, é Ele aumenta a redução do dano tomado Ah, tá Em 20% Prendi 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 Nossa, gente Nossa Fausto, pelo amor de Deus Tá difícil É o hug, né? Ninguém gosta Então, a gente não vai fazer o primeiro obelisco? Não Eu acho que tinha que fazer o obelisco aqui Ô, burro Ô, mundo Fique quietinho Fique quietinho que você dorme Já é mole mesmo A gente fodeu Não precisa de dar pra frente Não precisa de Cumprir ele Ai Ai Sorte que você se curou, Fauzi Ai, ai Ai, vou recuperar até mana Gastei mana que eu não tinha Nossa, gastei até mana, velho Paladino não gasta mana, gente O próximo pulo com esse afix Se prepara, Roli Nossa senhora Será que um Roli ganha novas habilidades Shadowlands? Vai Ai, gente, foca aí O Akili sabe fazer essa É só ficar na frente do raio, viu, Fauzi? Não pode pegar ele Pode deixar que eu pego Ai, eu usei bolha? Por que eu usei bolha, irmãos? Fala pra mim Eu prefiro não comentar A passiva já tá sendo caçada Já Roli, procurou alguns olhos aqui Não, não, imagina O meu também Não, não foi nada demais Foi só três Ah, só isso daí Tô reclamando? Meu Deus, gente O Roli não vai chamar a nós Pra jogar mais Eu vou vir com 60 de corrupção também Jesus Eu tô tomando dano do olho Procado De tudo Cadê o homem do saco? Ué, tá achando que eu Que eu não curo? Mentira Vou falar isso, os caras começaram Tem que matar aqui em cima, viu, Aquiles Essa semana É o quê? Tem que matar aqui em cima Tem, tem? Aí, deixa eu interagir O Fauzi tá mais perdido que eu Porra, eu tô ficando melhor Eu sei que ele tá mais perto Eu tô abraçando o Obelisco Ele tá mais perto, tá ligado? Eu queria ver ele atravessando Essa parte aí, mano Sem o Obelisco Tô louco, mano Eu sempre atravesso Sem o Obelisco? Sim, ô louco Fazia raiz isso aqui, mano Ó, tem que desviar, hein Tem que desviar, hein Ó, já tá desviado Cuidado, hein, Fauzi Senão tu vai ir mais de novo Nossa senhora Peraí que eu sou meio assim Pra matar no Face Isso aqui Tem que desviar Esse piquinho vai ir lá Foi, ó Desviou, desviou Desviou, desviou Ai, sim Ele tá tão desviado Ó, Fauzi Você não faz 20 aqui acima de 10, não? Primeira vez? Ah, eu fiz uma 14 e uma 15 Como você pode ver Eu tô na 13 Quebrou tudo Ai, mano É que eu fiz PT Quando eu não dei aquela aleatória Ai, tinha uns tanques lá Que era meio Ah, é embaçado, né, velho Aqui mesmo os caras trolando O bagulho ainda sai Mais ou menos Não, é Aqui pro ano Mais ou menos, cara Oi, meu querido Eu vou sair Falou, Valdó Valeu, mano Boa noite Aqui nisso Puxa até lá na caveira Todos Todos os AD Que eu vou fazer É, uns tanques assim, ó Que dá ruim Ai, ó Os Faustos tomando raio Puta que pariu Vai, pega o agro, desgraça Mas vocês ficam atacando Como é que você quer que eu pegue o agro? Peraí que tem uma aqui atrás Perto do Mog Eu tô aqui batendo nele Pra sair Eu dei MD Mas ele não quer saber, não O cara não vai dormir, mas Tira todo mundo E puxa pro meio, daí Deixa eu matar esse gordinho aqui Tudo nosso Ô, Rulio Meu pet tá morrendo Ah, eu já até tirei da tela Desabilitei e curar pets Vamos lá Vamos lá Pra próxima Que maldade Com meu pet Meu Deus Muxica Não, nem muxica também não Quer saber também não Tem muito AD aqui Será que vai puxar os AD? Nossa, que críticozinho Nossa, tô dando MD no tanque E eles não saem de mim Nossa, tem AD aqui na frente Vamos lá Dá uma volta por fora Vai muxica, ele roubou Vou stunar ele Vem seu vacilão Vem na mão Nossa, a devastação Nossa, tem muito número na minha tela Poxa, que eu não tô aí não Opa, peraí Procou tudo agora E você Não, mas eu tô salvo Eu tô salvo Valeu Eu não tô aí não, velho Tô ajudando aqui na missão Que é O Munch entregou pro guardião O guardião tá só devolvendo aqui Rapaz, eu tô com todos os AD Vocês tão morrendo pra quem? Ah, dois fraquinhos Que tão batendo em nós aqui É porque você não tá com todos Mas você falou É os fraquinhos? Ah, mãe Os fraquinhos batem Pode deixar um Eles tão com três oitão Mano, os caras tão levando o Orbe Embora, caralho Eita, gente É, os DPS podia estar ajudando o Orbe, né Em vez de estar ajudando o Tank Cadê esse? Pronto Pronto Vambora Obelisco, obelisco, obelisco Agora mata aqui Ah, agora matei É? Você tava com todos? Rô, que abuso Tá vendo isso aqui? Que abuso? Você não queria tudo pra você? Vamos lembrar disso na próxima Tá defendendo o Aquiles por quê? Olha só Tá me juntando aí, né Né, que vocês tão Vocês tão farfando a gente? A Bruna tem uma quedinha por Tank Só sei disso Ô, louco Ainda bem que eu sou Healer Caralho Ainda bem que eu sou Healer É só correr, time É só correr, time Vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr Ah, eu acho que eu morri Eu corri pro lado errado Pro lado errado É... É... Espere por mim Caralho, pausa Eu fiquei pra trás também Pode correr, pode correr Não, você pode ficar pra trás Ah, eu vou tomar esse hit Não, eu quero que o... Que o... Eita Ai, manezão Deixa eu ver o Dalkey Não, pô, eu tô... Eu tô... Ganhei, ganhei, Bruno É o Rulli que tá lá atrás Ah, mano, eu tô... O bicho tá animado Vai, Rulli Ai, caralho Desgraça O Rulli ainda aprendeu Que sempre que ele me zoa Eu esqueci dessa buceta De correr, mano Ele abre a boca Pra me encerrar E ele toma Ah, eu esqueci dessa merda Olha o rapaz Vai, pô Essa calheira aí Ai, tem um pouco Ai, bosta Rulli, você tá em processo De aprendizagem Você não consegue brincar E jogar ao mesmo tempo Ah, é Você que tá com a live Com 150 pessoas Assistindo, né Nossa Jogou na cara Não, jogou na cara Brincar É ler comentário É trocar ideia É curar os caras trollando É pensar na janta Que tá com fome E o meu boneco não anda Maldito Maldito Deu saudade do xamã lobinho? Ah, saudade não, meu Ah, não Sai não Sai não Sai não Falta qual o canal da Bruna Bruvis Gameplay Ô, louco Show das farpas Galera Aproveita essa live agora Porque ela vai estar Indisponível a partir Do momento que terminar Deixa eu ir lá Buscar o Paladino Tô indo de jegue Aqui nessa merda Não anda Paladino Esqueci que é uma batata Essa merda Não anda O cara tá vindo de costas Tô vindo de ré Andando de costas No Shadowlands Vai ser mais rápido Que o Paladino Andando de frente No BF Vai Vambora 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 Ai, véi Tô apanhando de que, véi Oi, que raiva É aleatório, aleatório Ah, tá, mano Vira aleatório em outra pessoa Então, aí, ó Mano, eu vou ter que curar essa merda Eu tô com certeza Que o sapo vai grudar tudo em mim Não, ô, Rúlio Aí, ó Olha aqui, ó Presta atenção Vou tentar ficar no cantinho Não, né No cantinho É em cima Sobe na bezinha Aqui, ó Sobe aqui, ó Ah, tá Beleza Beleza, beleza, beleza Ah, do jeito que eu tô sortudo O sapo vai subir na mesa Ó, calma aí Me dá Me dá Três minutinhos Aí, ó O tanque fica FK No meio da luta Sete minutos O pulito é tiltado Ó, o Fauzi Ó, o Fauzi Calma aí, véi Calma aí, rapidão Aconteceu um negócio aqui Tranquilo Ih, ó lá Tranquilo, mano Teu pet tá indo embora lá, Bruno Bom que eu tô lá descansada Meu Deus Deixa eu bater Comigo, chat Fala o canal da Bruna É, Bruna Brubis Gameplay O canal dela, mano Brubis Gameplay Fala, Reijo Nossa, o chat bombou, véi Quando eu tava puto Aí, eu vou fazer live puto Ah, mas é isso que o pessoal quer não Toma, chat que eu vomila Não, é, sai daqui Botar as pernas pra cima Pro sangue circular Você sabe que aqui A última fase A gente faz com o Zad, né Sei, sei Essa eu sei Ah, bom Não, tá tranquilo Ah, não Nem precisa Nossa, é É, é Fizemos porcentagem Beleza Mas eu acho que dá pra puxar todos Eu acho que vou puxar agora O pessoal gosta de treta Te mandei um negócio de One Week Hour Pala no PV do WoW Dá uma olhada lá depois Beleza, mano Show de bola Olha sim Maior cagaço Toma, Rony Pra você Coelho de presentinho Que coelho? Tá mais feliz Olha seu pé Ah, que coisa linda Sabia Puta Que bonito Dá uma bicuda Prêmio de ironia É, o Michel é brabo também Aqui, ó Manda Manda o link Pra os caras aí, Bruna Dá um abraço aqui O link eu não consigo mandar Aí, olha Mas eu comentei com ele aí Na tua live Foi só achar rápido Beleza Pra não compartilhar o pessoal Isso, é Brubes Gameplay É só clicar no nome dela aí, gente Vocês já vão ser redirecionados Pro canal da Bruna Lá ela não faz isso Lá ela faz as gameplays certinha Aham, capelo Que eu morri igual a batata Eu ensinei a mecânica Galera, aqui sai tal, tal, tal coisa Ainda que eu morri Pra mecânica Eu tava ensinando É, área 52, ô Romulo Área 52 Pronto Vambora Bora Ele ficou esperando Só pra dar Um tempo ruim Um tempo ruim Um tempo ruim Pra gente fazer esse boss Nossa Ainda faz isso aqui no talo Rúlia Eu vou dar Lay on hands No boss primeiro Viu Na segunda fase Aí você dá Lay on hands Beleza Vou dar o Lay on foot Pode ser Eu ia tomar O raio Fiquei com dó Do Rúlia O link na segunda fase Se trollar aqui Gente, ó O falso já tá trollando Nossa gente Nossa gente Não, é É tu que tá caindo Em cima do raio agora É, eu sei que tá trollando Liga o monitor Não, peraí Eu vou mudar do volante Aumenta a resolução Galera torcendo No chat Pra pedra quebrar Num tanto Nossa Olha Olha Tem o cooldown Sai daqui É, irmão Vai lá Vai lá Rúlia Lá pra cima Lá O falso Agora Puta que pariu Cadê? Não tem mesinha Aqui tem uma mesinha O que eu tenho que fazer Meu Deus? O que eu tenho que fazer? Mas dois tapos E não levar dano Pro Rúlia Não tem que te curar É o papel dele É Rúlia 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 Cura o boss Que eu curo todo mundo Eu moro Caralho Paladino Parece que ele cura Meio rápido O boss Meu amigo É Todo mundo curando O boss Ah não Tudo mérito meu Aqui Sai fora Obrigado Eu curei o APT Junto com o monstro É isso Ai ai Na próxima fase Não tem mais Oh da interruption Na mulher ai Por favor Gente Cadê a mandiguera Tá aí Tá ali Tá ali A médica tá ali Ai Fawzi Não Pode deixar Pode deixar Caralho Caralho O Fawzi É um para raio Nessa napa Gigantesca Que ele tem Não O para raio É meu paladino Ah é mesmo Caralho O Fawzi Tá aterrado Na casa dele Não é possível É agora que puxa o Zad Oh Horra aí Horra aí Não precisa Zad Ai que coisa que eu pus mesmo Uai Precisa ué Tem que fazer a conquista De 200% Não tem Ah então pode pegar Então Vai 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 Eu duvido Não tá curando o boss Eu duvido Que você puxa Tudo Zad Ah tomei natureza Interrompida Usa Lay on Hands É esqueci Pro nada Lay on Hands Você não usou Usei sim Não usou não Não tem Lay on Hands não Lay on Hands Tá no cooldown Iiii Iiii Terminou Deixa 1% Deixa eu Deixa Ah é Hum Eu puniava o Zad Não to morrendo Ué Vai morrer mais não É mas eu bolhei Por medo Vixão não que eu já dei o Lensk Um pouco antes Pra poder ajudar o Hulli Não mas aqui o Zad Não faz diferença Vocês não tem chá na ali não É fazer uma pedra na ali também Eu tenho que upar Eu tenho que upar Eu tenho que upar Meu Sheldon Ah eu tenho Mas meu Shaman lá é cansado Mas ele tem um Maze Boladão lá Aí ó Guelano ó Famoso X9 Ah ele tem um Maze Boladão lá Que que é um Boladão lá Não era Aê pedra mais difícil Que eu já fiz Corujão nada mano Já to indo de base Já É uma luz É uma luz Nunca duvidei Puta que pariu Se ela tivesse feito Com pug de boludo Não tinha sido tão difícil Cadê o Vem montaria Seus próximos 6 feitiços de cura Restaurarão Ah restaura mana Pro paladino Não é bom esse trinkit aqui não né velho Se fosse no Shaman seria Não Você tem que usar A escama e a E a O trinkit E o Vita O trinkit do Do Nizote Cara o do Nizote é muito bom É Ele é bom E também o Lá de Santuário Mãe tô na Record Qualquer um dos dois Chegou no fim Ah é né O de crítico né É A Conte Mas toma aqui Desde as 8 e meia galerinha Vocês deram Eu dei uma atrasadinha hoje Vocês deram uma atrasadinha também Aí Atrasou todo mundo Mas ó Tem vídeo no canal Que eu postei desse paladino aqui Ele não tava tão bom Igual ele tá agora não A galera tá me treinando aqui Meio que a ferro e fogo Tá dando uma melhorada Obrigado por terem participado Gente O Rage eu não vou pedir desculpa Porque vocês mereceram Só queria dizer isso Só queria dizer isso Mas foi muito divertido Estar aqui com os senhores Nessa noite E Algumas partes Deu vontade De Mas tá bom Beleza gente Valeu Valeu Tamo junto Obrigado Valeu